E hoje, abertura oficial do Sírio de Nazaré 2013. Os números da maior festa de devoção mariana do mundo. A sagração episcopal do bispo de Abaetetuba. Procurador da República fala sobre demarcação de terras indígenas e quilombolas. Feirantes do Vero Peso celebram a devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Berlinda recebe sistema especial de iluminação. A segunda reportagem sobre as principais romarias do Sírio. E mais detalhes sobre os preparativos da Grande Festa Nazarena. Hoje é 8 de outubro. Nazaré Notícias já está no ar. Começamos a edição de hoje com informações do Sírio 2013. Durante as romarias, os devotos sempre procuram o melhor lugar para acompanhar a passagem da Berlinda. Um edifício localizado bem no centro do percurso da procissão de domingo, tem suas sacadas disputadas nesse período de festa e devoção. Dona Arminda trata com bastante carinho seus convidados e também recebe membros ilustres da igreja. Na sacada, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré já aguarda a passagem da procissão. É neste local que há 27 anos Dona Arminda acompanha o Sírio de Nazaré e faz questão de partilhar este momento. Muitos paraenses sonham com essa visão privilegiada, mas a grandeza de Dona Arminda reflete a humildade de tê-la e compartilhá-la sem pedir nada em troca. Mais de 50 pessoas visitam sua casa no Domingo do Sírio. Todos que vêm para cá, eu fico muito feliz com a presença de todos. Padre Roger, que mora no meu coração. Enfim, para mim é uma alegria enorme quando esse povo está aqui em casa. Não só no Sírio, como o ano todo eles estão aqui me procurando. Muita felicidade, muito amor. Este ano, cinco membros do clero nacional e internacional já confirmaram presença. Entre eles, o Núncio Apostólico do Brasil e o Cardeal Dom Cláudio Umes. Para receber os convidados, ela prepara a casa e reforça o almoço. Então nós preparamos os pratos típicos para as visitas que vêm aqui. E também não deixa de preparar um filézinho, um bacalhau, para quem não goste da nossa comida, que é muito forte. Amanhã sobe o pato, né? Muitos visitantes começam a chegar na quinta-feira. Os quartos ficam lotados. Na sacada, o lugar do clero fica reservado. Daqui é possível avistar a procissão desde o Teatro da Paz até a Travessa Doutor Moraes. O Oficial do Sírio de Nazaré de número 221 acontece hoje, logo mais, às seis da tarde. Uma celebração será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira. Logo depois, uma solenidade contará com a presença de autoridades civis, religiosas e convidados especiais. As instituições e empresas patrocinadoras do Sírio 2013 também serão homenageadas. A programação começará na Basílica Santuário, que terá nova iluminação e terminará na Casa de Plácido, no Centro Social de Nazaré. Os arcos do Sírio na Avenida Nazaré também serão inaugurados. E hoje de manhã aconteceu uma entrevista coletiva para falar sobre os números do Sírio. Patrícia. Isso mesmo, Marcos. Estiveram presentes membros da Arquidiocese de Belém, da Diretoria da Festa de Nazaré e do Dieese. Foram divulgados os principais números em relação a rumarias e, principalmente, em relação à evangelização que acontece durante o Sírio de Nazaré. Vamos acompanhar a reportagem. No ano passado, 110 mil famílias foram visitadas durante os encontros de peregrinação. Este ano, 120 mil lares foram alcançados, o que representa um aumento de ações de evangelização no Sírio. Além do fato de que essas peregrinações são realizadas em outras instituições, com universidades, escolas, entidades, bancos, repartições públicas e daí por diante. Levando em conta que, no ano passado, nós tivemos, além disso, em torno de 200 sírios. Este ano, ainda estamos fazendo a conta para ver quantos pequenos sírios. É bom recordar que nós estamos num clima muito importante. Este ano foi dedicado à juventude, ou está sendo dedicado à juventude. O ano que a campanha da fraternidade foi o tema da juventude. Em que aconteceu, no Brasil, no Rio de Janeiro, a Jornada Mundial da Juventude. Um estímulo precioso à evangelização da juventude, pela presença do Papa Francisco. Portanto, é um tempo muito importante, especial. E o Sírio de Nazaré, neste ano, ele vive dentro desse ambiente de evangelização, especialmente da juventude. Mas, para nós, eu quero colocar em relevo que o Sírio de Nazaré não é só o evento sírio, mas ele é muito preparado. A expressão dessa devoção, a Nossa Senhora se estende a 19 municípios do Pará, 10 estados e 3 países. Portugal, Itália e Guiana Francesa. 19 municípios já tem a Romaria Nazarena, 10 estados da federação também já realizam o Sírio. Aí pode dar destaque no caso do Rio de Janeiro e no caso de Brasília, que são muito fortes. E 3 países já realizam também, de alguma maneira, movimentação em torno do Sírio de Nazaré. Em relação a mudanças, as processões da festa e da juventude terão trajetos modificados, como de costume. E o traslado para Nanindeua também terá menos uma parada. Na volta da estrada do Maguari, depois que a gente faz todo o trajeto interno lá da cidade nova, nós parávamos num posto de gasolina que tem uma bonita capela em homenagem a Nossa Senhora. Só que esse ano nós fomos avisados que eles não vão poder receber a parada de Nossa Senhora em virtude de uma reforma. Então nós vamos fazer um retorno antes na BR. Aí eu vou ganhar mais 30 minutos. Está aí porque, desde o início, eu afirmo que nós vamos chegar mais cedo, entre 7 e meia, no máximo 8 horas. Por causa dessas duas paradas grandes, que eu vou economizar cerca de uma hora nas duas. A campanha contra o corte antecipado da corda também é destaque. Eu aproveito exatamente para insistir que as pessoas não cortem a corda antes da chegada ao Colégio Santa Catarina, onde eu faço a questão de abençoar e de estar com as pessoas que ali se encontrarem. Então todos os promesseiros, todas as pessoas que têm esse desejo de ir na corda, aguardem o momento certo para esse corte da corda. Sempre é claro, orientado pelos guardas, que são pessoas bem preparadas para ajudar-nos nesse finalzinho do sírio. Terminam amanhã as inscrições para os interessados em participar da Romaria Fluvial. Os proprietários de embarcações precisam comparecer à sede da Capitania dos Portos para fazer o cadastro. São necessários o documento de propriedade da embarcação, certificado dos estatuários, habilitação do comandante e um telefone para contato. A Capitania dos Portos estima que este ano cerca de 600 embarcações participem da Romaria. Os barcos inscritos irão ser submetidos a uma vistoria e receberão o selo de segurança da navegação. E agora vamos falar da festa que aconteceu em Cametá neste final de semana. Na segunda parte da reportagem sobre a Sagração Episcopal do Novo Bispo de Abaitetuba, Dom José Maria Chaves dos Reis, vamos acompanhar a emoção dos seus familiares e a expectativa da comunidade que acolherá o Novo Bispo. A felicidade aumentou ainda mais. De hoje em diante, meu irmão é bispo. Estou feliz, nossa família está feliz. Nossa Senhora em São João vai caminhar ele, o bom pastor. Pelaquele que nós somos, uma família bem pobre e ter um irmão bispo é uma grande alegria. Vai continuar rezando por ele? Com certeza, não vou parar e agradecer a Deus. Assim como os irmãos de Dom José, muitas outras pessoas farão orações para o bom trabalho do novo bispo. Na diocese de Cametá ele deixa saudades e boas lembranças. Foram cerca de 10 anos como pároco da cidade. Estamos festejando ele como bispo. Com certeza que Deus ilumine o caminho dele, que ele tem muita coisa ainda a dar em prol dessa comunidade cristã do nosso povo. Na diocese de Abaitetuba, ele é aguardado com grande alegria e expectativas. Nós estávamos já há vários meses sem bispo e fomos presenteadas com o Dom Eugênio. É uma alegria muito grande ter conosco. Sabemos que é uma graça que estamos alcançando de Deus e que ele vai, com certeza, fazer um bom trabalho conosco. E que ele venha com muita esperança de inovação na nossa evangelização, como somos também da comunidade catequética da paróquia, guarda do divino. Então a gente espera esse avanço do nosso trabalho de evangelização e muitas mudanças nas nossas paróquias. A comunidade também espera esse brilho de Jesus Cristo em todos nós que estamos representando essa região lá. E você, Josiela, o que é que você espera do seu novo bispo? Que ele faça coisa boa. José Maria Chaves do Geis agora é bispo. O filho da diocese de Cametá, ele assumiu a diocese de Abaitetuba, um passo importante para a igreja desta região que formou este sacerdote e agora o envia para uma missão ainda maior. Como pastor daquela diocese, vai ter que tomar decisões, as quais nem sempre agradam a todos, como é natural. Mas eu acredito que, com a graça de Deus, ele vai perfeitamente pastorear o seu povo de Abaitetuba. As dioceses de Cametá e Abaitetuba têm realidades parecidas. Dom Flávio Giovenali foi o último bispo da diocese de Abaitetuba e acredita no bom trabalho de Dom José Maria para com este povo. O trabalho em Abaitetuba é muito bom, né? É um trabalho pastoral nas várias dimensões, tanto da palavra de Deus, da catequese, dos círculos bíblicos, como da liturgia, como também na dimensão social. Ame o povo e deixe que o resto Deus faça, né? O compromisso nosso é amar o povo. O resto, o resto, o resto. Uma das prioridades da igreja é formar missionários da região para o trabalho de pastores do povo de Deus. Dom José Maria Chaves dos Reis é o quarto bispo formado na diocese de Cametá. Antes dele, foram ordenados Dom Romualdo de Seixas, Dom Romualdo Coelho e Dom Milton Pereira, Ter homens da região na missão de reger a igreja local é motivo de muita alegria. E eu vejo pelo clima que encontro aqui a grande alegria, a grande receptividade dessa nomeação. É verdade. Nós queremos que este bispo, que é nosso aqui, que é paraense, possa fazer muito bem em Abaitetuba. Que ele possa prestar esse serviço como sucessor dos apóstolos, serviço da unidade na construção da vida da igreja. Dom José Maria Chaves dos Reis, o novo bispo paraense, homem simples e de sorriso tímido, que assume agora a diocese de Abaitetuba. O sentimento de me colocar nas mãos de Deus e fazer aquilo que ele deseja para a igreja. E da minha parte, eu vou procurar fazer tudo o que for possível para que a igreja não decepcione comigo e eu corresponda com o desejo do Santo Padre e a necessidade de evangelizar esse povo, principalmente o povo de Abaitetuba. Ele aprendeu a amar a Deus através de Maria, a quem dedica carinho especial. Eu te entrego e coloco sobre a tua proteção. Este humilde e pequeno bispo é teu. Um amor que ele quer dedicar ao povo que lhe foi confiado como missão. Eu acredito que um bispo deve amar não apenas alguns, mas amar todos aqueles que fazem parte do seu rebanho. É isso que eu desejo, é isso que eu busco. E agora o assunto é greve. Os bancários decidiram rejeitar em assembleias realizadas ontem por todo o país a proposta de reajuste de 7,1% oferecida pela Federação Nacional dos Bancos. Com isso está mantida em todo o país a paralisação por tempo indeterminado, que hoje completa 20 dias. De acordo com o Comando Nacional dos Bancários, a greve fechou quase 12 mil agências e centros administrativos. No Pará, 380 unidades bancárias estão em greve. O Ministério Público Federal se posicionou em relação à proposta de emenda constitucional 215. A PEC transfere ao Congresso Nacional o direito exclusivo de decidir sobre a demarcação de terras indígenas. O procurador da República no Pará, Bruno Valente, falou sobre a proposta. Várias etnias indígenas reuniram-se esta semana em Brasília para pedir o arquivamento da PEC 215 de 2000. Nós vamos entender um pouco mais sobre essa proposta de emenda constitucional. E quem vai contribuir conosco sobre este assunto é o procurador Bruno Valente, que está aqui ao meu lado. Procurador, o que diz exatamente o texto dessa proposta de emenda constitucional? Essa proposta, ela pretende condicionar a criação, a homologação de uma terra indígena à aprovação pelo Congresso Nacional. Ela inclui um inciso novo no artigo que dispõe sobre as atribuições privativas do Congresso Nacional, dizendo que cabe ao Congresso Nacional aprovar a criação de terras indígenas. Atualmente, essa atribuição é de quem, procurador? Atualmente, essa atribuição é exclusiva do Poder Executivo. Ele faz os estudos técnicos e depois, através de um ato do presidente da República, na presidência da República, é que essa terra indígena é homologada e passa a existir. Qual é o posicionamento do Ministério Público Federal em relação a essa PEC? O Ministério Público é contra essa proposta de emenda constitucional, porque ela vai fragilizar, de uma forma muito acentuada, os direitos indígenas. Hoje em dia, os povos indígenas já encontram uma dificuldade muito grande para ter reconhecido seus direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles. Com a entrada desse requisito a mais, de uma aprovação no Congresso Nacional, que vai fazer uma análise política e não técnica, esse direito fundamental deles vai ser violado. De que forma o Ministério Público Federal vai agir para que esse posicionamento seja colocado frente a essa realidade? O Ministério Público Federal possui uma série de instrumentos para agir juridicamente quanto a essa proposta. Existe uma ação chamada Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, que pode ser ajuizada, caso se entenda que, de fato, esse projeto fere o texto da Constituição, o mandato de segurança. Mesmo se não for o Ministério Público, mas outras instituições propuserem ação nesse sentido, o Ministério Público, através do seu Procurador-Geral da República, vai ser ouvido no processo. E também estimular o debate com os povos indígenas e a articulação política. Agora, as comunidades indígenas estão se manifestando, se posicionando. Qual é o papel delas nesse processo, nessa discussão? É importantíssima a manifestação delas, que elas se expressem, que elas demonstrem o seu descontentamento e que não podem e que não irão aceitar esse tipo de projeto, porque isso é absolutamente inconstitucional. Tá certo. Muito obrigada, Procurador, pelas suas informações. Patrícia Nascimento para o Nazaré Notícias. O leilão do sistema de transmissão principal da hidrelétrica de Belo Monte deverá ocorrer no início de 2014, segundo o presidente da empresa de pesquisa energética, Maurício Tomauskin. Ele também garantiu que o empreendimento entrará em operação dentro do prazo previsto. A expectativa era de que a licitação do projeto de transmissão que interligará a hidrelétrica do Rio Xingu, no Pará, ao Sistema Nacional, ocorresse no fim deste ano. Ainda segundo a empresa, a concessão da hidrelétrica São Manuel, no Rio Teles Pires, deverá ser licitada no leilão marcado para dezembro deste ano. E você acompanha ainda nesta edição, Berlinda recebe Sistema Especial de Iluminação, a segunda reportagem sobre as principais romarias do sírio. Quase metade dos cursos superiores do Pará na área de humanas ficou abaixo da média considerada aceitável em 2012. A avaliação foi feita no ENAD, que é o Exame Nacional do Desempenho de Estudantes. Segundo dados do MEC, 48 dos 101 cursos das instituições de ensino superior do Pará que participaram da avaliação tiveram notas insatisfatórias. A parcela de cursos reprovados corresponde a 47,5% do total e foi bem acima da média nacional de 30%. Um local que é ponto de encontro de trabalhadores ribeirinhos e de turistas na capital paraense é o Mercado do Vero Peso. Nesta manhã, uma celebração eucarística reuniu quem queria rezar e prestar homenagem à Virgem de Nazaré. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. A celebração foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Teodoro Mendes. Centenas de feirantes e visitantes participaram da celebração. Pela primeira vez, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré visita o Vero Peso antes do Grande Sírio. É um momento que feirantes e visitantes têm para prestar suas homenagens à Virgem de Nazaré. O Vero Peso é a maior feira a céu aberto da América Latina. Aqui são comercializados os principais produtos do tradicional almoço do Sírio. É um momento especial, a gente já vinha pleteando há muitos anos, que Maria viesse dentro da feira. Então nós estamos satisfeitos. Hoje foi um dia muito feliz para nós, muito, muito, mas muito mesmo. Há poucos dias, para a grande festa, foi difícil esconder a emoção. Eu vim trabalhar, aí eu vim me aproximando, eu ouvi o hino e me emocionei. Aí eu vim para cá, porque eu tenho muita fé em Nossa Senhora. Neuza vende ervas no mercado há mais de 20 anos e também se emocionou. É a felicidade de ter Nossa Senhora tão perto da gente. Tão muita emoção de estar perto dela. Ao final da procissão, Dom Teodoro conduziu a imagem para abençoar os fiéis. Aqui é um lugar, é um ponto de encontro. E Nossa Senhora veio ao encontro dessas pessoas que abriram o coração para recebê-la com muita alegria, como fez Isabel quando recebeu Maria em sua casa. Ela é bendita entre todas as mulheres e bendito é o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu me sinto privilegiado em estar aqui participando dessa celebração, rezando, cantando, caminhando com este povo e Nossa Senhora conosco também. O Centro Integrado de Operações vai monitorar o trajeto das Romarias durante o Cílio de Nazaré, em Belém. Serão instaladas dez câmeras. Uma sala foi montada no prédio do CIOP para realizar o monitoramento que funcionará nas procissões do sábado e domingo. O sistema será utilizado por policiais e bombeiros. O movimento nas ruas será acompanhado em tempo real por meio de telões e das imagens aéreas geradas a partir do helicóptero da Polícia Militar. Um dos principais símbolos do Cílio de Nazaré será apresentado aos paraenses como uma novidade. A Berlinda, que conduz a imagem de Nossa Senhora Peregrina nas Romarias, está recebendo um sistema especial de iluminação. Thaisa é arquiteta e concluiu especialização em iluminação em Madri, na Espanha. Ela é a idealizadora da principal novidade que acompanhará a Berlinda este ano. A grande novidade este ano é que eu estou tentando responder uma grande pergunta durante as procissões. É onde está a Berlinda? Que vai ter uma luz de sinalização, que os romeiros vão conseguir avistá-la de uma perspectiva longínqua. Então a gente está vindo este ano com essa luz de sinalização. A Berlinda, que seguirá este ano pelas ruas de Belém, é a quinta da história dos sírios. Construída em 1965, no ano passado ela passou por uma restauração. O cetim, que revestia a parte interna, foi retirado na tentativa de recuperar as características de quando foi construída. Todo mundo quer ver a Berlinda bela, bonita. Então essa iluminação, apesar de uma tecnologia moderna, ela não agride, ou seja, esse lado da pintura, o folheamento em ouro. Nada daquilo que a Berlinda já tradicionalmente sempre teve. Então é uma luz, primeiro, ela é praticamente imperceptível. As pessoas que olharem a Berlinda de longe ficam meio que buscando de onde vem a luz, já que muita coisa dela vem em fibra ótica. E também, ou seja, de preservar a peça. São sete baterias que alimentam 26 terminais óticos, 17 externos e 5 internos. Segundo a responsável pelo projeto, a fibra ótica, que é a tecnologia utilizada, garante segurança ao sistema. Desde o ano passado, a gente está com a mesma tecnologia, que é a de fibra ótica, que relacionando ao campo da iluminação, é uma das tecnologias mais modernas, mais eficientes que há no mundo, porque ele emite a luz, mas não transmite nem energia elétrica e nem térmica. Ou seja, não há perigo de ocorrer choques durante as procissões e também preserva a imagem dos superaquecimentos acontecidos em outros sírios. A nossa ideia era deixar a Berlinda com bastante brilho na parte interna e com alguma iluminação indireta na parte externa. Achamos no resultado maravilhoso, a Berlinda ficou belíssima, mas achávamos que ela poderia melhorar. Então, esse ano, ela ainda vai ganhar mais brilho, ou seja, continuará com aquele brilho, com aquela luz bem branca na parte interna. E essa melhora toda na área externa, para que as flores, realmente na procissão da noite, do trasladação, possam ser mais admiradas por todos os devotos. A partir de hoje à noite, os turistas que chegarem a Belém para o Sírio serão recepcionados por grupos de Carimbó de Belém, Ananindeua, Salvaterra, Cachoeira do Arari e de outros municípios paraenses. A apresentação é organizada pela Paratur e conta com mais de 100 músicos e dançarinos no Aeroporto Internacional de Belém e no Terminal Rodoviário. Cerca de 200 profissionais de atendimento ao turista estarão nos postos de informações localizados no Aeroporto, no Terminal e na sede da Paratur, no bairro do Reduto. E no sábado que antecede o segundo domingo de outubro, os devotos levantam cedo. Na segunda reportagem da série sobre as Romarias, você vai acompanhar o trajeto da rodoviária e o Sírio das Águas. A missa na Igreja de Nossa Senhora das Graças, em Ananindeua, dá início ao sábado de devoção à Nossa Senhora de Nazaré. Em seguida, os Romeiros seguem em carreata pela BR-316 e pela rodovia Augusto Montenegro. No trajeto, mãos estendidas para agradecer e pedir as bênçãos de Nossa Senhora. O destino é o trapiche de Coraci, onde acontece a missa celebrada tradicionalmente pelo arcebispo emérito da Arquidiocese de Belém, Dom Vicente Zico. A celebração dá início à Romaria Fluvial. Nós alimentamos a certeza de que é uma imagenzinha, mas fala muito a nossa lembrança, a lembrança do Pará e ao nosso coração. Também conhecida como Sírio das Águas, é uma das mais belas manifestações de fé do povo paraense. No ano passado, reuniu cerca de 500 embarcações e 50 mil pessoas. O percurso é de 10 milhas náuticas, equivalentes a 18,5 km. Na chegada à escadinha do Cássio do Porto, na Praça Pedro Teixeira, em Belém, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é recebida com honras de chefe de Estado. Senhora de Nazaré Amanhã, na terceira reportagem sobre as Romarias do Sírio, você acompanha a trasladação. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento, no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus